Vamos dar um play ao Minho? Olá, Vila Verde! Situada no verdejante Minho, no norte de Portugal, uma região de grande beleza natural, dona de um rico património, com tanto para contar e ver. É uma terra marcada por monumentos históricos, boa gastronomia minhota e cheia de vilaverdenses que preservam com unhas e dentes o artesanato português, o linho e os lenços de namorados. Vila Verde! Vila Verde, pela antiguidade e riqueza cultural, é detentora de um vasto património, traduzido nos vestígios arqueológicos, na arquitetura religiosa e civil. A Casa ao Tesouro começa agora. Aqui ficam as pistas. Que outros tesouros conheces no Minho?